Eu li agora a crítica do Dirceu Alves na Viaja São Paulo e ele meteu o pau na peça, falou muito mal da peça, nem princesas nem escravas. E eu sempre ouço com muita atenção e com muita humildade o que os críticos escrevem, porque eu acho que sempre eles têm muito a nos ensinar. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, porque ele falou que o ornitorrinco encaretou. E daí eu li essa frase e fiquei pensando o que é que isso significa, né? O ornitorrinco encaretou. É uma frase bizarra, assim, para estar numa crítica, né? O ornitorrinco encaretou. Eu fiquei, assim, pensando-se, por exemplo, os grandes críticos brasileiros, o Ian Michalski, o Décio de Almeida Prado, o Sábato Magaldi, que foi meu professor, inclusive, na ECA. Escrevi uma frase dessa natureza por ornitorrinco encaretou. Eu, assim, sinceramente, não entendi muito bem o que isso significa. Até porque eu sempre fui careta, eu nunca gostei de maconha, então, de uma certa maneira, eu acho que sempre eu fiz coisas caretas, mas, enfim. Eu conheço o Dirceu há muito tempo, há mais de 15 anos, talvez 20 anos, não sei. Eu conheço o Dirceu quando ele trabalhava na Estuel e fazia aquela sessão Gente, que é aquela sessão que todas as revistas têm, que é aquela sessão, assim, de amenidades, né? Que tem, assim, aquela notícia sobre a Socialite, que fez uma dieta e perdeu 30 quilos. Um chefe de cozinha que está inaugurando um novo restaurante, um casal que se divorciou. Algumas notícias, assim, mais ou menos culturais. E daí, de repente, ele virou crítico teatral. Eu acho que tudo bem, eu acho que, teoricamente, qualquer pessoa pode ser um crítico teatral, desde que tenha pelo menos três qualidades, escrever bem, ser inteligente e, sobretudo, ter cultura teatral. Eu tenho muita simpatia pelo Dirceu. Eu acho ele, do pouco que eu conheço, eu acho sempre um menino, assim, muito simpático, mas... A verdade tem que ser dita. Ele é um... Como é que eu posso dizer? É um analfabeto teatral funcional. Não tem a mínima cultura teatral, não tem a mínima formação teatral. E, consequentemente, ao escrever sobre espetáculos teatrais, acaba prestando um desserviço ao leitor. Porque... Uma frase assim, o Ritorrinco encaretou. No outro momento, ele fala que a peça acaba se transformando apenas num show de cabaré. Ele deveria ter se preparado melhor, porque essa peça é exatamente um show de cabaré. O autor chama e descreve a peça como um show de cabaré. Um show cínico, cáustico e francesco de cabaré. Aliás, um gênero raro hoje em dia. Muito presente, muito profícuo nos anos 20, na Alemanha, na República de Weimar, na Belle Époque, na França. Mesmo na Suíça, o famoso cabaré Voltaire, onde surgiu o dadaísmo. Mas eu não quero só apontar o dedo para o Dirceu e chamá-lo de analfabeto teatral. Que é o que ele é. Eu quero provar isso. E daí eu faço um desafio. E que até seria bacana ser encampado pela Veja. Aliás, eu gosto da Veja. Hoje em dia as pessoas falam muito mal da Veja. Mas eu ainda leio a Veja, eu sou assinante da Veja. E, sobretudo, a Veja São Paulo, eu sou muito grato. Eu fui duas vezes capa da Vejinha. Duas vezes. É raro isso, né? Uma pessoa ser duas vezes capa da Vejinha. Então, eu gosto da Veja. E o desafio é o seguinte. É um desafio, assim, muito singelo. Dirceu, eu proponho que a gente faça uma sabatina entre nós, entre mim e você. Vamos convidar quatro pessoas de notório saber, quatro ou cinco pessoas de notório saber, que façam, sei lá, sem perguntas, sem questões de cultura geral de teatro. Do teatro grego ao teatro elisabetano, da comédia dell'arte a Beckett, de Lessing a Cal Valentin, de Bernard Shaw a Strindberg, enfim. E vamos ver qual é a sua nota de corte, quantas questões você acerta. Porque eu acho que uma revista do porte da Veja tem que ter um crítico, uma pessoa que escreva sobre teatro, que tenha, das três coisas que eu falei, escrever bem, inteligência e cultura teatral, sobretudo cultura teatral, para não falar as neiras. Porque eu acho que você tem todo o direito e eu respeito demais o direito de não gostar da minha peça ou de qualquer peça, assim como qualquer pessoa, como qualquer espectador. O nosso espetáculo, nós fizemos já até agora 11 apresentações, todas elas com casas lotadas e com uma reação histérica da plateia. As atrizes sendo aplaudidas em cena aberta 15 ou 20 vezes. Qualquer pessoa pode vir e verificar isso. De maneira que eu acho que você pode não gostar. Você pode criticar a interpretação, você pode criticar a cenografia, você pode criticar o figurino, você pode criticar a direção, qualquer coisa. Mas você escrever o ornitorrinco em caretou? Come on! Você escrever pejorativamente a peça acaba se tornando apenas um show de cabaré. Quando é efetivamente um show de cabaré, demonstra uma falta de cultura teatral, um analfabetismo teatral. Agora, você tem a oportunidade de provar que eu estou errado. Vamos fazer essa sabatina, eu e você. Sem questões. Cinco pessoas. Você escolhe três, eu escolho duas. Pessoas de notório saber para que façam 50 ou 100 questões. Vamos ver como eu me saio, vamos ver como você se sai. E a Virgínia pode televisionar isso ao vivo. Seria interessante ver como é que um crítico se sai assim numa espécie de um Enem teatral. Beijo, Dirceu. L', que infrastructure